A entrevista está imperdível, e aí eu vou falar em educação. Começou a circular hoje um recorte dessa entrevista em que Fátima critica os professores pela greve e ri. Ela adota um tom de ironia. Ela diz, vocês vejam só, depois de dois anos agora vem uma greve. E essa... Quando eu vi o vídeo... E tem esse recorte? Tem, tem. Você tem esse recorte? Tem. Vou encaminhar para cima. Encaminha para cima. Quando eu vi o vídeo, eu disse, eu não estou acreditando nisso. Eu vou até ver a entrevista e ir lá nesse ponto. E aí, depois dessa fala, ela continua. É um movimento legítimo, eu respeito e tal. Mas ela abre essa fala com a crítica. Ela debocha, ela debocha claramente. Manda aí para o diretor. Fala aí, ele tem, ele tem esse vídeo. Mas o que é a questão todinha aí, é que governadora, a culpada disso tudo é a senhora. A culpada disso tudo, o que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, é a senhora. Essa escuridão digital que a senhora fala, a senhora poderia ter mandado material todo dia pelo ônibus escolar, poderia ter mandado as tarefas para a casa das crianças, um a uma, do jeito que o ônibus escolar vai pegar, com uma atividadezinha e, no dia seguinte, pedir um recuo. A senhora abandona, governadora, faz dizer, mais de 220 mil crianças do Estado do Rio Grande do Norte. Crianças que a senhora tirou, Fátima, a total chance de ter uma educação diferenciada. Total. A senhora que sempre falou da educação, a senhora que sempre falou do conhecimento e educação. E aí vem com um discurso de escuridão, escuridão de governo, escuridão de gestão, escuridão de fauna de habilidade que a senhora tem no dia a dia com as crianças do Estado do Rio Grande do Norte. Faltou a responsabilidade da senhora. A senhora não tem como culpar a B, Bolsonaro, Álvaro Dias, não. Vamos aí à fala debochada da governadora Fátima Bezerra. Olha, a gente tem esse recorte aqui, a gente vai colocar ao vivo um recorte, isso é um recorte, da entrevista da governadora Fátima Bezerra ao jornalista Juca Kifuri, a TV dos Trabalhadores, a TV oficial do PT. Coitado do Juca, como caiu. Vamos lá. Então, nesse momento, tem uma preocupação. Porque os professores, essa semana, defragaram greve aqui no Rio Grande do Norte. Olha só a situação. Depois de dois anos de paralisação. Aí se segue uma coisa que, evidentemente, quem cortou tem interesse em exibir essa parte. E aí ela diz, eu entendo, eu respeito a luta dos professores e tal, mas os professores não querem saber. Eles estão fazendo esse vídeo circular de uma forma que caiu ali dentro da mobilidade.